Celulares, carregadores e fumo. Tudo isso iria para dentro da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão não fosse o trabalho de monitoramento realizado por agentes do DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná. Eles perceberam uma movimentação estranha ao lado do presídio na madrugada desta segunda-feira e através de um trabalho em conjunto com a Polícia Militar, conseguiram evitar o crime. Foi apreendido diversos celulares e materiais ilícitos que estavam tentando adentrar na unidade. Agora o trabalho de inteligência vai levantar quem seriam os detentos que iriam receber os materiais. Constantemente os agentes trabalham para evitar esse tipo de crime e principalmente tentativas de fugas. Na semana passada foram duas tentativas no setor de carceragem da 19ª Subdivisão Policial, que é gerida pelo DEPEN. Na terça-feira os policiais penitenciários descobriram um túnel que estava sendo aberto através do vaso sanitário. Dois dias depois foi descoberto que os detentos estavam tentando reabrir o mesmo túnel, que havia sido concretado. O trabalho tem que ser em conjunto, tanto agentes penitenciários, agentes prisionais, e assim, a gente sempre redobrando a atenção, a gente sempre vigilante ali na cadeia, tanto na cadeia quanto na penitenciária. E esse é o resultado, a gente tenta o máximo ali para não acontecer esse tipo de situação. Atenção Tchau.